De Botucatu, São Paulo, temos a participação do João Lima. Ele tem um cavalo que vinha trabalhando bem, mas nas últimas semanas, quando intensificou o treinamento, começou a ficar agitado, reagindo, perdeu muito desempenho. Ele pergunta então por que isso está acontecendo. Veterinária e treinadora Denise Bic é referência quando o assunto é comportamento. Então foi escolhida para responder a pergunta do João. Explica que o quadro indica excesso de trabalho. A gente dessensibiliza um cavalo por excesso de repetição. Ou seja, ele passa a desconsiderar aquilo. É como se eu ficar falando sempre a mesma coisa para ti. Daqui a pouco tu já vai começar, tem que ir lá para casa fazer não sei o que. Por quê? Porque vão falar a mesma coisa sempre. Eu já entendi. Esse excesso de repetição, ele tira esse interesse. Já dizia Xenofonte há 400 anos antes de Cristo, que foi o primeiro livro de comportamento, que nem o humano nem o cavalo gostam do que é exagerado. O cavalo só pode render dentro de uma zona de conforto. Porque assim, ele pode ganhar uma prova, mas ele não vai ser longevo o suficiente. Então assim, tu conseguir ter um cavalo, com o valor que ele tem hoje, manter esse cavalo num nível de competição por tempo, ele precisa estar numa zona de conforto. E quanto mais a gente entende que o cavalo aprende pelo alívio da pressão, que a gente vai tendo resposta mais rápido, até o tempo necessário para as coisas se modifica. Obrigado.